Olá, eu sou João Balula Cid, sou pianista e apoio a candidatura de Pedro Santana Lopes à Câmara de Lisboa. Estou assim convicto de que com Pedro Santana Lopes na liderança da Câmara de Lisboa conseguiremos alcançar todos os objetivos expressos em todos os dossiês que Pedro Santana Lopes tão bem domina. Espero que no dia 11 de outubro os lisboetas saibam exprimir o seu voto apoiando esta candidatura que tanta falta faz à nossa cidade.